. Antes de mais nada, era o maior amigo do Dom Pedro. Bom dia, meu amo! Ele passou todos os dias ao lado do Dom Pedro. É um estilo de político que hoje domina o Congresso. A política é a ciência da mudança dos ventos, majestade. E que faz tudo para si, em detrimento de qualquer tipo de benefício ou de avanço para a população. Mas, Staley, o teatro foi fechado. Assim como ordenaste. Era um grande defensor dos fortes e dos opressores. Ele representa o Brasil que deu errado. As forças mais conservadoras, mais reacionárias do Brasil. O imperador ordena! Vamos cercar a Câmara! Ele sempre estava do lado do que desse dinheiro para ele. É o imperador. Os chalaças continuam dominando a política nacional. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Isso é o Dom Pedro! Independências. Toda quarta, 10 da noite, após o Jornal da Cultura. Reapresentação aos domingos, às 10 da noite.